Galera, o Gambit é um personagem bem popular dos X-Men e também da Marvel como um todo. E esse sucesso se deve não somente por causa dos quadrinhos, mas também por causa das animações que o personagem apareceu e também os jogos de videogame. Ele é um cara cheio de carisma, tem poderes interessantes e muitas coisas a serem exploradas. Já foi prometido um filme do personagem, ou seja, trazer ele pra live action, mas acabou não rolando. Sem contar aquela pequena participação do fatídico X-Men Origins, né? Eu particularmente até que gostei da interpretação do cara ali, mas foi muito pouco e também não foi nada fiel à história do personagem. Será que depois da compra da Fox pela Disney, o Mutante Kajun pode ganhar o seu filme solo? É o que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Já pensou você conseguir fazer desenhos super realistas que chegam a aparecer fotos? Agora você pode! Conheça o curso Desenhando Sem Dom. Nele você vai aprender diversas técnicas de desenho e de pintura e vai poder fazer trabalhos incríveis como esses que você está vendo. Usando tudo que o curso ensina, você vai poder dominar essa arte. O mais legal é que além do preço super acessível, você ainda vai sempre receber os novos bônus e atualizações do curso com novas técnicas e dicas. E tudo que você tem que fazer é adquirir o curso apenas uma vez. Demais, né? Então não perca essa oportunidade. Clica no link que está aí na descrição e aprenda a fazer desenhos espetaculares. Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Saulo Ferreira. Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Lá em 2015 foi anunciado pra gente que o filme do Gambit seria produzido. E também já foi confirmado que o ator Channing Tatum iria interpretar o personagem. E tudo estava tão certo e tão confirmado que o ator chegou a participar de eventos junto com o elenco do X-Men. Foi direito a uma camiseta bem maneira do Gambit. E também participou de fotos ali, não só com o elenco do X-Men, mas também com o elenco do Quarteto Fantástico de 2015. Que na época existia o projeto de fazer um crossover dos dois. Só que o filme da equipe foi um fracasso, ninguém curtiu. Nem a crítica, nem o público. Então eles desistiram desse crossover e seguiram aí com mais alguns filmes do X-Men. Mas o fato é, o projeto do Gambit existia. Um filme solo pro personagem ia acontecer. Porém, três diretores passaram por lá e acabaram pulando fora, fazendo o próprio Channing Tatum querer assumir. Ou seja, dirigir e estrelar literalmente estar à frente ali do projeto. Só que o filme ia sempre sendo adiado, adiado, sendo protelado. E a sua data final de lançamento acabou ficando pra 2020, esse ano aqui. E por fim, esse ano a gente acabou não tendo nem Gambit, nem nenhum filme que já estava produzido e prestes a ser lançado, né? Tem que rir pra não chorar. Por fim, a Disney comprou a Fox por mero 71 bilhões. E vários filmes do estúdio foram cancelados. E um dos longas que foram retirados do calendário foi o Gambit. Mas depois de tudo isso, a pergunta que não quer calar é... O filme do Gambit ainda pode ser feito? E a resposta é... Sim! Claro que pode. E eu vou explicar o porquê. Mas antes, eu quero te convidar a já curtir o vídeo. E se você é novo por aqui, a se inscrever. Nós temos vídeos novos toda semana. Temos live também, muito conteúdo legal. Tenho certeza que você vai curtir esse canal aqui e não vai se arrepender de se inscrever. Estamos pertinho aí da nossa meta de 500 inscritos. E quando nós chegarmos nessa meta, eu vou colocar uma meta nova e vou propor um desafio no qual vocês vão me ajudar, hein? Então se inscreve aí e compartilha também com aquele seu amigo nerd que curte filmes, séries, quadrinhos, jogos. Pra ele também ficar antenado aqui com a gente. Valeu! O primeiro motivo, então, pelo qual o filme do Gambit ainda pode ser feito nos próximos anos é que os anti-heróis estão na moda. O Gambit se encaixa nessa definição de anti-herói e a gente vai comentar um pouquinho melhor disso mais pra frente. Mas o fato é que os anti-heróis estão em moda hoje em dia. Nós temos aí o Deadpool, o próprio Wolverine, mais recentemente o Venom e também, em pré-produção, o filme do Adam Negro. Então as pessoas estão curtindo filmes de anti-heróis, as pessoas querem ver mais anti-heróis, então o Gambit pode entrar nessa leva aí. O Gambit tem uma história própria muito interessante. Além do envolvimento dele com o clã dos assassinos e o clã dos ladrões, ele tem todo aquele dilema entre transitar o que é certo e errado, porque afinal, ele é um ladrão. A adaptação, além dessa temática dele ser um ladrão e toda a sua história de origem, o filme tinha prometido trazer o Senhor Sinistro como um dos vilões. Então convenhamos que é uma história interessante de se adaptar. E ainda de tabela, seguindo os quadrinhos, ele poderia se juntar aos X-Men, quem sabe numa cena pós-créditos? Porque, como eu disse, ele é um dos integrantes dos X-Men, ele ficou famoso lá nos anos 90 por aparecer na série animada. Então isso também poderia rolar nos filmes. Essa é uma das possibilidades de trazer ele para as telonas e também para a equipe de mutantes. O outro motivo é que a Marvel precisa de novos personagens no UCM. Com a morte de personagens importantes, como a Natasha Romanoff, o Steve Rogers, o Tony Stark, a Marvel vai sim investir em novas equipes e em novos personagens. Eu já disse aqui em outros vídeos que é uma questão de tempo para ela trazer o Quarteto Fantástico e o X-Men para o UCM. Essas histórias, então, vão ser exploradas. E a partir daí, é possível trazer, sim, o Gambit com um filme solo, talvez entre X-Men 1 e X-Men 2, ou então introduzir ele em um filme dos X-Men, talvez em um roubo, e posteriormente contar a história dele de origem, né? Desenvolver melhor, assim como já aconteceu com o Homem-Aranha e com o Pantera Negra. Eles apareceram em Guerra Civil e depois ganharam seus filmes solo. Um outro ponto importante é a diversificação. Com tantos filmes de super-herói... Eu sei que ele é anti-herói, tá bom? Não precisa me corrigir aí nos quad... Eu sei que ele é anti-herói, tá? Não precisa me corrigir aí nos comentários. Mas esse universo dos quadrinhos, né, com tantas adaptações sendo feitas, pode haver uma saturação e acabar ficando naquela história de mais do mesmo. Principalmente a Fórmula Marvel, né, galera? Que tem aquela comédiazinha, às vezes um vilão genérico, e também aqueles vilões reversos, ou seja... Vamos lá! Oh, meu Deus! E por muitas vezes aquele vilão que é exatamente igual o super-herói. Ele só é do mal, essa é a única diferença. O Gambit pode ser um diferencial nisso tudo aí, sem contar a questão cultural e social, né? Aquele sotaque cajun dele, a história de vida, né? Ele foi abandonado quando ainda era criança. Esses são temas interessantes a se explorar, e coisas que a gente ainda não viu no UCM. E a cereja do bolo é que a gente tem um ator que ama o personagem, galera. Como eu disse, o Channing Tatum estava disposto a fazer esse papel ao ponto de querer dirigir o próprio filme depois que três diretores pularam fora do projeto. Ou seja, ele curte o personagem, ele quer interpretar, e você ter um cara desse no seu filme é uma coisa que todo produtor quer. E a Marvel já tem esse bom exemplo com o Downey Jr., né? Ele simplesmente se tornou Homem de Ferro e ficou por anos e anos aí, não só na sua própria franquia, mas também fazendo aparições em outros filmes do UCM. O mesmo pode acontecer com o Channing Tatum. Lembrando que na época, quando o filme foi prometido, eles queriam que ele fosse o novo Wolverine, porque o Hugh Jackman já estava prestes a se aposentar. Então eles queriam colocar toda aquela pegada de anti-herói e uma possível franquia nova ali com o Channing Tatum interpretando o Gambit. Infelizmente esse projeto nunca chegou a ser feito, mas a Marvel pode dar uma segunda chance para o ator, e na verdade é a primeira, né? Porque interpretar de fato ele nunca conseguiu. Então a Marvel Studios pode sim dar essa oportunidade para ele e ele trazer um Gambit digno, uma coisa que agrade aos fãs. Eles podem fazer isso entregando um projeto sólido, um filme sólido para ele trabalhar. Mas isso é o que eu acho, galera. Qual que é a sua opinião? O Gambit deve ter um filme solo? O Channing Tatum deve finalmente assumir o papel? Ou a Marvel deve escolher um outro ator? Comenta aí embaixo que eu vou conversar com vocês, hein? Não se esqueça também de conferir o curso Desenhando Sem Dom aí na descrição para você aprender a fazer desenhos incríveis. E não esqueça de conferir os produtos da Amazon, porque comprando pelos nossos links, você ajuda o canal a crescer. Então acessa aí e dá aquela força. E também já lembro, não vá embora sem curtir o vídeo, e se você é novo por aqui, se inscreve aí. E claro, assiste aí aos outros conteúdos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima conversa de nerd. Tchau, tchau, tchau.